Fala galera do canal! Tudo beleza? Tudo chique no último até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo aqui, porque hoje eu tô aqui ralando de bike E por que eu estou ralando de bike? Porque hoje o vídeo é de... Preparo físico para pedalar Mentira! Hoje o vídeo nós vamos falar de... Preparo físico para viajar, pilotar e etc Oi gente, sério mesmo. Eu aceito doações do GoPro, viu? Porque puta que pariu... O negócio de pedalar e segurar o celular com a mesma mão... É foda-se! Vai achando que... Seguinte... Comecei a pedalar... Comecei a pedalar... Há poucos anos... Comprei a bike faz uns 5... Mas comecei a pedalar mesmo faz pouco tempo... E eu pedalo porque eu tenho uma má formação congênita no quadril... Em que... Em que... Eu não consigo andar... Direito... Mas pedalar... Correr... Pilotar... É tranquilo... Então por isso que eu faço... Treinamento de bike... Para aguentar os batidão aí... De... Dez horas... Pilotando... Oito... Seis... Cinco... Que seja... Duas horas... É difícil? Para quem tem esse problema no quadril... É difícil... Mas... Não é impossível... Então a partir do momento que eu descobri que eu tinha essa má formação... Porque... Eu sempre fui atleta, né? Desde os 9 anos eu era atleta de vôlei... Depois eu fui para o handball... Aí eu tenho que dar uma paradinha... E quando eu parei de ser atleta... Que eu fui para a faculdade, fui trabalhar... A minha musculatura... Ficou flácida... Não é ela ficar flácida... Eu consegui... Eu comecei a sentir... As dores da má formação... E essa má formação é de nascença, tá gente? Só... Recapitulando aí... Má formação congênita é um problema... De nascença... Então isso aí... Não tem conserto... Ou é uma prótese... Ou é ficar numa cadeira de rodas e pronto... Então eu decidi não ficar numa cadeira de rodas... E por isso que eu aproveito a minha vida... Ao máximo possível... E para aproveitar a vida ao máximo possível... Eu preciso de treinamento... E esse treinamento... É feito com bike... Que é a única coisa assim que deu certo... Piscina... Só que eu não sei nadar... Eu comecei a fazer as aulas... Mas aí eu acabei parando... Porque eu fiz uma cirurgia da vista... Enfim... Vários assuntos... E eu encontrei... O treinamento funcional... Que... De todas as academias que eu participei... O funcional para mim foi o melhor... E já estou no funcional... Desde... Fevereiro desse ano... Então vai fazer aí... Nós estamos em setembro... Fazer oito meses que eu estou treinando... E o resultado, cara... É incrível... Antes eu não conseguia andar... Tipo... Cinco metros... Andar... Andar... Sem sentir dor... Hoje eu consigo andar quilômetros, cara... Então assim... É... É vitória, viu? De falar a verdade... Não é fácil... Mas é vitória... Entendeu? É vitória... Minha... Né? Tipo... Eu tenho quem me ajuda... Eu tenho quem me apoia... Eu sou... Eternamente grata... A... A quem me apresentou... O funcional... E... Ao meu treinador... No especial... O João... É... Sensacional, cara... Quem... Tiver algum problema... E quiser... Resolver... Vamos dizer... É... De motor... Coluna... O que você tiver... Não é fazendo propaganda... Porque assim... Querendo ou não... Funcional... É mais caro... Do que uma academia... Normal... Mas... Eu... Sinto o meu dinheiro... Totalmente... Válido... Sabe? É um dinheiro que eu aproveito... Cada minuto... É um dinheiro que eu... Eu não estou jogando fora... É um dinheiro que está tendo retorno... Sabe? Um retorno... Que... Às vezes... Eu não teria... Numa academia comum... E... E eu... Não paro... O funcional... E eu não paro... A bike... Porque são as únicas coisas... Que me... Permitem... Poder continuar... Viajando... Poder continuar... Vivendo... Entendeu? Vivendo a minha vida... Então... Eu decidi... Quando eu falei assim... Quando eu... O final do ano passado... Que... Eu estava tentando comprar... Presente... De Natal... Para a família... Para o... Enfim... Para o... Para o reis... Para os meus amigos... E eu não consegui terminar... As minhas compras... Porque eu não consegui andar... Eu parei... E pensei... Será que realmente... Eu vou ter que parar... Numa cadeira de rodas? Por negligência minha? Falei... Não... Vou dar um basta... Virou Natal... Virou Réveillon... Eu decidi... Eu vou procurar alguma coisa... Janeiro... Desse ano... Foi... A procura... E encontrei... E estou até hoje... E eu não vou parar... Eu já falei... Para o meu treinador... Que ele pode ir para a Conchichina... Que ele vai me dar treinamento... Lá da Conchichina... Foda-se ele... Porque eu não paro... É uma coisa que... Está me ajudando muito... 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 Muito mesmo... E a... A moto... Também... Foi algo... Que eu não esperava... Que desse tão certo... Porque a posição da moto... Para mim... É a melhor possível... O carro é uma bosta... Eu sinto dor direto... Não tem que ficar... Passando o março... Mesmo se for automático... Eu quero o pé inteiro... O pé o tempo todo... No acelerador... Me ferra... Então a moto... Para mim... Foi a melhor coisa... Que aconteceu na minha vida... Depois veio a bike... Depois veio o funcional... E agora... Está sendo a minha liberdade... Por conta dos três... Entendeu? Então tem me feito muito bem... Eu sou eternamente grata... Por tudo que tem acontecido... Na minha vida hoje... E eu acho também... Que se não fosse... Esse problema congênito... No quadril... Eu estaria acomodada... Eu estaria... Fazendo qualquer outra coisa... Diferentemente... Do que eu faço hoje... Então... Eu não teria conhecido moto... Eu não teria conhecido bike... Eu não teria conhecido funcional... Então acho que tudo... Tem um propósito... Sacou? E aí... É onde eu falo... Que o sem mimimi... É sem mimimi mesmo... Então se você não tem algum problema... Alguma coisa... E fala assim... Eu não vou fazer isso... Porque eu não posso... Eu não vou fazer isso... Porque não dá... Eu não vou fazer isso... Porque... Eu estou com uma dorzinha nas costas... Porque eu estou resfriado... Cara... Se liga... Tem gente que não está em perna... Não está em braço... E está aí competindo... E você está aí sentado... Nessa cadeira... Levanta... Vamos viver... De novo... O mundo está aqui fora... É sem frescura mesmo... É botar a cara no sol... É botar as pernas para ralar... É botar os braços para ralar... É botar a cabeça para ralar... Bora, fi... Bora viver... É uma vida só que a gente tem... E o etc... Do vídeo... Do começo... O etc... Da narração... Da introdução... É sobre a vida, cara... O etc... É sobre a vida... Então não é só para pilotar... Que eu faço isso não... É para viver... Bora viver, gente... Bora viver... Ui... Agora nós para... Que senão nós cai... Vamos ver se vai dar certo... Porque olha essa paisagem... Bom, galera... Então é isso... Gostou do vídeo... Deixa o like... Não gostou do vídeo... Comenta... Inscreve no canal... Clica no sininho... Para receber notificação... Próximo vídeo... Não sei do que que é... Provavelmente vai ser de moto... É nóis... Morreu... Não vem não... Não vem não... Não vem não... Não vem... Não vem... Ê... Pode se mover... Não vem... Vai acabar tudo... Vai acabar tudo... Vai acabar... Vai... Vai... Vai acabar uma moa... Opa... Uma mocha caralho... Faz que eu caio... Da der boa... Uuuhuuu... Freio... Parece que... Transcrição e Legendas Pedro Negri